Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vão deixar pra trás a escuridão Eu quero a luz do bem no meu coração Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Este sonho que rola sem ter fim Vivo recitando ensinamento De uma vida que um dia eu vivi Não posso desistir do meu coração Não posso desistir do meu coração Não posso desistir do meu coração Eu quero a luz do meu coração É um somente Ele vai se desistir do meu coração Eu quero a luz do meu coração Eu quero a luz do meu coração Tomare pa' ninguém que eu cujo Que eu não e te adoro na nossa Vivo recitando ensinamentos De uma vida que um dia eu vivi Encontro a esperança no momento De um futuro que vamos redigir Encontro a esperança no momento Encontro a esperança no momento Encontro a esperança no momento